A questão não me parece a gente falar sobre a pessoalidade da descontinuidade de relações íntimas, familiares, sociais e profissionais. Relação é relação. O importante é ver a natureza exata, a intencionalidade dessas relações. O que que a sustenta? O que nos faz sofrer não é a descontinuidade das relações, seja ela de que tipo for, mas sim o apego, as falsas dependências que são formadas nessas relações. E aí também não faz sentido nenhum a gente ficar falando sobre a pontualização do apego e das dependências falsas, caracterizar elas, deixavá-las, porque isso não é a natureza exata do sofrimento. É preciso ir na natureza exata que dá vida ao apego, que dá vida às dependências falsas e que dá vida à ilusão de relacionamentos. O relacionamento indica a dualidade, eu e o tu, eu e o ele, que também é uma ilusão. Então é preciso ir na natureza exata do apego, da dependência falsa, na ilusão de separatividade e nós vamos chegar na insuficiência psicológica. E aí nós precisamos ir na natureza exata da insuficiência psicológica. Mas já compreendido a insuficiência psicológica, como diz a Blitz, estamos a dois passos do paraíso. Então olhar bem para essa insuficiência psicológica, que cria todo o apego, que cria todas as falsas dependências, que cria as exigências descabidas de si mesmo, de terceiros. E se descascarem essa cebola da natureza exata, nós vamos chegar inevitavelmente na pergunta que sou eu? O que é o mundo? O que é as várias manifestações de vida que eu chamo de pessoas, que eu chamo de objetos, que eu chamo de animais, que eu chamo de natureza? Qual é a essência única de tudo isso? Encontrar essa resposta é o fim dar da ideia de descontinuidade. Fica só o eterno.